Já falámos de ácidos fracos. Agora experimentemos um exemplo de uma base fraca. Imaginem que tínhamos amoníaco. Amoníaco. Nitrogênio com 3 átomos de hidrogênio. E é uma base fraca porque tende a aceitar átomos de hidrogênio da água, deixando-a apenas com hidróxido, aumentando a concentração de hidróxido. Se tivermos amoníaco numa solução aquosa, mais água, é... Bom, vou juntar mais água, mais água numa solução aquosa. É uma base fraca. Esta reação não ocorre apenas numa direção. É uma reação em equilíbrio. Está em equilíbrio com... Por se tratar de uma base fraca, é aqui que a definição de Bronsted-Lowry se destaca. Aceita. Isto é um aceitador de protões e não doador. Transforma-se em amónio. Nunca te é um amónio. Amónio. Tem mais um hidrogênio. Tem mais um protão. Por isso, tem uma carga positiva numa solução aquosa. E tirou este hidrogênio à água. Mais OH- aquoso. Lembrem-se, do ponto de vista da definição de Bronsted-Lowry, era um aceitador de protões. Por isso é que é uma base. Do ponto de vista da definição de Arrhenius, aumentou a concentração de iões OH- na solução, o que faz disto uma base de Arrhenius. De qualquer maneira, imaginando que temos, sei lá, vou escolher um número aleatório. Imaginemos que temos 0,2 molar de NH3. Qual vai ser o pH? Qual vai ser o pH desta solução, considerando que é 0,2 molar em NH3? Em primeiro lugar, temos de saber a constante equilíbrio desta reação. Bom, fui à Wikipédia. Pode ir lá ver. Tem uma tabela para quase todos os compostos que possamos procurar. E lá dão-nos o pkb. pkb, que é... Vem o p, que significa menos logaritmo de base 10 da constante de equilíbrio. Não, da constante de equilíbrio. Segundo a Wikipédia, é 4,75. Podemos fazer uns cálculos para determinarmos a constante de equilíbrio. Então, se multiplicarmos ambos os lados pelo valor negativo, obtemos logaritmo de base 10 da constante de equilíbrio desta reação da base, daí o B, é igual a menos 4,75. Ou 10 elevado a menos 4,75 devia ser igual a kb. kb é igual a 10 elevado a menos 4,75. Não é um espanto fácil de calcular. Vou usar a calculadora. Se calcularmos 10 elevado a 4,75 menos... é igual a 1,7. Simplifiquemos para 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, isto é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Agora, podemos usar esta informação e fazer um cálculo matemático muito semelhante ao do último vídeo para obter. Bem, vai ser difícil obter a concentração de hidrogênio diretamente, uma vez que a reação a equilíbrio só tem hidróxido. Mas, se soubermos a concentração de hidróxido, podemos chegar à concentração de hidrogênio, sabendo que o produto disto pela concentração de hidrogênio tem de ser igual a 10 elevado a menos 14. Ou, se calcularmos o pOH, isto mais o pH tem de ser igual a 14. Fizemos isso há uns vídeos atrás. Isto, esta constante de equilíbrio, ou esta fórmula, tem este aspecto. 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a... No denominador, temos a concentração de reagentes. Lembrem-se, não incluímos o solvente. Incluímos apenas o NH3. Adicionamos 0,2 molar de NH3 mais uma parte, X, converte-se-á nisto, do lado direito. Então, no denominador, teremos 0,2 menos o que se converter no lado direito. No lado direito, temos X de NH4 mais X de OH-. Isto é, isto é a concentração de amoníaco. Depois, temos X vezes X. Isto é a concentração de NH4 mais, isto é um 4, e isto é a concentração aqui de OH-, certo? Agora, é só calcular o valor de X. Vamos a isso. Vamos calcular o valor de X. Assim que calcularmos o valor de X, saberemos a concentração de OH- e podemos calcular o POH e, depois, o PH. Multiplicamos isto pelos dois lados da equação. Só para que saibam, aquela simplificação que fizemos no vídeo anterior, quando isto é várias ordens de magnitude menor do que isto aqui, podemos, deste número aqui... Bom, não quero me pôr para aqui com a heurística. A heurística é um conjunto de regras empíricas que só funcionam às vezes. Vamos, mas é resolver a equação de segundo grau. Podemos usar aquela simplificação às vezes, eliminar aquele termo intermédio, mas vamos multiplicar. 0,2 vezes 1,8 é igual a 0,36. 0,36 vezes 10 elevado a menos 5. 2 vezes 1,8 é 3,6. Isto é 0,36 menos 1,8 vezes 10 elevado a menos 5X. É igual a isto, X ao quadrado. Vamos passar tudo para o mesmo lado da equação. Vou passar tudo isto para a direita e fica 0 igual a X ao quadrado. Sumamos isto a ambos os lados da equação. mais 1,8 vezes 10 elevado a menos 5X. Vou fazer isto com uma cor diferente. 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. É só para perceberem que os coeficientes estão separados dos termos X. Menos 0,36 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos resolver isto. Volto a frisar-se. Se quisessem, podiam ter eliminado este termo e calculado a raiz quadrada diretamente. Mas não vamos fazer isso. Vamos resolver a equação do segundo grau. Isto é, A é 1, B é isto, isto é B, isto é C. Agora é só aplicar isto na equação do segundo grau. E dá menos B, menos 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, mais ou menos. Só temos de fazer o mais, porque se fizermos o menos, obteremos uma concentração negativa. Então, mais a raiz quadrada de B ao quadrado é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. 1,8 ao quadrado é 3,24 vezes 10 elevado a menos 5 ao quadrado é 10 elevado a menos 10, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é um valor negativo. Os sinais menos cancelam-se e fica 4 vezes 0,36 vezes 10 elevado a menos 5, que é, vamos ver, 4 vezes. 4 vezes 0,36 é 1,44. Podia ter feito isto de cabeça. E agora temos 1,44 vezes 10 elevado a menos 5, vou escrever, temos, isto é, 1,44. Como é evidente, tudo isto é dividido por 2A, que é 2. Vejamos, este é o valor de X, a concentração de OH menos. Temos 3,24 vezes 10 elevado a menos 10, é isto, mais 1,44 vezes 10 elevado a menos 5, é igual a isto. Isto é o que está sob o radical. Vamos calcular a raiz quadrada. Então, será elevado a 0,5. Isto dá 0,00379. Vou usar outra cor. X é igual a menos 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, mais 0,003794. Tudo isto sobre 2. Vamos fazer os cálculos. A isto vou subtrair menos este ponto aqui. Tenho este valor e vou subtrair este. Menos 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a isto. Aqui temos o numerador completo. Agora, é só dividir por 2. A dividir por 2 é igual a 0,001. Vou escrever X. Vou mudar de cor arbitrariamente outra vez. X é igual a 0,00188. Não, 83. E aí por diante. Se bem se lembram, na equação original, o que era o X? A concentração de amónio e a concentração de hidróxido. É esta que nos interessa. Isto é igual a concentração de hidróxido. Agora, se quiser saber o pH, basta calcular menos logaritmo deste número, que é igual a... Vamos calcular o logaritmo. O logaritmo é isto. Agora, quero menos logaritmo. 2,72. Agora, se quiserem calcular o pH, a concentração de 2 hidrogênio. Lembrem-se. Numa solução aquosa, a 25 graus Celsius, o pk da água é igual a pH mais pH. Isto, a 25 graus, é 14. Uma vez, temos uma concentração de 10 elevado a menos 14 molar. Não quero entrar por aí. Temos 10 elevado a menos 7 de cada um deles. Seja como for, esta é a constante equilíbrio da dissociação da água. Isto, quando a água é neutra, é 7. A concentração do OH- é 10 elevado a menos 7. Calculamos menos logaritmo e passa a 7. Agora, já sabemos, temos uma concentração muito maior do OH-. 2,72. Lembrem-se. Menos logaritmo, troca a ordem. Um pOH menor significa que a concentração do OH é maior. E se o pOH for mais baixo, significa que o pH será mais alto. Bem, não quero baralhar-vos demais. Qual será o pH? O pH é igual a... Igual a 14 menos 2,72. Vou fazer os cálculos. Isto menos mais 14... É igual a 11 vírgula. Arredondemos para 11,3. O pH é igual a 11,3. O que faz sentido, pois dissemos que era uma base fraca. O amoníaco é uma base fraca. É básico. Portanto, deve aumentar o valor de pH para mais de 7, que é o neutro. O pH tem que ser maior que 7. Mas se o compararmos com o das bases fortes que vimos antes, quando adicionámos 1 molar a 14, embora só tenhamos adicionado 0,2 molar, e levou o pH até 11,3. Bom, este foi mais um problema de matemática do que de química, mas espero que tenha sido esclarecedor. e então, seguida, vamos lá, Shinobos. Temo, que Vitamin Quintena É precisoeu multiplicar aqui. O Oacer Foi uma barra e a primeira vez que os clweisen tem umわかります, para isso maisinar. O que, vamos lá, Minha mini-estres,